Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Histórica Além do Enem. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre quais conteúdos mais caíram na prova de linguagens no Enem entre 2009 e 2018. Vamos lá? Em artes, é importante que você dê atenção aos conteúdos de expressão da arte. As questões desse conteúdo foram responsáveis por 37% de todas as questões de arte que já caíram no Enem. História da arte representou 25% de todas as questões. Então, em artes, expressões artísticas e história da arte são os conteúdos que você precisa rever. Em língua estrangeira, tanto em inglês quanto em espanhol, 96% das questões são especificamente sobre interpretação de texto. Então, é preciso que você refaça algumas questões de língua estrangeira para testar a sua capacidade de interpretação nesses dois idiomas. Ou, obviamente, no idioma que você escolheu para a prova. Agora, na prova de linguagens, português e literatura merecem a sua atenção. Literatura é responsável por 19% de todas as questões que já caíram nas provas do Enem. Portanto, 19% da prova de linguagens é de literatura. Só para você entender, a área de gramática até o Enem 2018 foi responsável por apenas 6% das questões. Então, gramática pura foi cobrada em 6% das questões. Teoria da comunicação em 9% das questões. Agora, o tipo de questão que prevaleceu em 60% das provas de linguagens foi sobre interpretação de texto. Então, interpretação de texto representou 60% de todas as questões que o Enem já cobrou de você em linguagens. Bom, a gente vai dar continuidade a essa série de vídeos. Nos próximos, nós vamos tratar de conteúdo por conteúdo, disciplina por disciplina. quais os assuntos que mais caíram dentro desses conteúdos. Bom, deixe seu like, deixe a sua dúvida, faça seu comentário. E lembre-se, 2019 é o ano da sua aprovação. E nós, o Genoma, estamos aqui para te ajudar nisso. Um forte abraço!